Fala galera do canal, descobri galera, descobri aí o paraíso das marreca galera, veja só o tanto, marreca demais galera, veja só, marreca demais demais mesmo, vai segurando o dedo aí no like, olha, é o paraíso ou não é galera, é o paraíso das marreca ou não é galera, veja só, olha, olha galera, para isso, é o paraíso ou não é das marreca galera, veja só aí, já vai segurando o dedo aí galera, já vai segurando o dedo aí no like, já vai segurando o dedo aí na inscrição do canal, já vai nos dando essa moral aí, valeu, os caçadores 5.5 registrando tudo aqui galera, o paraíso das marreca, veja só, olha para isso, ei galera, é marreca demais galera, o paraíso das marreca descoberto aqui pelos caçadores 5.5, veja o tanto que está ali ainda, olha aí, valeu, desde já segura o dedo aí no like, na inscrição do canal, nos dá essa força aí, essa moral galera, um abraço para todos vocês inscritos aí do nosso canal, tá bom, abraço para todos vocês aí inscritos do nosso canal, vai nos dando essa moral aí, aqui diretamente do paraíso das marreca galera, olha lá, veja só, olha que coisa linda, veja lá que coisa linda, segura o dedo aí, nos dá essa força aí, nos dá essa moral aí galera, eu acho que elas estão querendo reproduzir galera, deixa aí galera nos comentários, o que é que vocês acham aí, o que é que vocês acham aí galera, eu estou achando que elas estão aqui querendo reproduzir, porque é demais, demais, demais mesmo galera, é marreca demais, vamos preservar galera, mais uma vez vamos preservar, eu acredito que seja momento aí de reprodução, porque é demais, olha como elas estão lá, veja só, é marreca demais e chegando mais, tá bom, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham aí galera, tá, eu acho que elas estão reproduzindo, elas estão aqui para reproduzir, porque é demais, é marreca demais aqui ó, tá bom, desde já eu agradeço a cada um dos inscritos aí do nosso canal, tá, o canal vem crescendo a cada dia, tá, primeiramente agradeço a Deus e a vocês, porque se não fosse vocês, tá, o canal não cresceria, nós não estávamos aqui fazendo essa filmagem, registrando tudo aí para vocês, tá bom, então desde já, desde já eu peço a cada um de vocês aí, nos dá essa moral aí, vai lá nos comentários, tá, vai aí nos comentários, diz o que é que vocês acham, tá, eu, os caçadores 5.5, aqui nós achamos que elas estão aí reproduzindo, estão aí, tá, vieram para esse berçário para reproduzir, porque é demais e a todo momento chega marreca aqui, tá certo, então vai lá nos comentários, nos dá essa moral aí, tá bom, diz aí o que é que vocês acham, galera, esse é o objetivo também dos caçadores 5.5, a preservação, aqui galera, é o berçário, tá bom, é o berçário aqui, onde elas estão produzindo, tá, aqui elas vão produzir, tá bom, elas vão produzir, e esse também é o nosso objetivo, veja só, é muita, muita, muita marreca, esse é o nosso objetivo também galera, tá, esse é o nosso objetivo também, tá bom, a prevenção, para que não falte, tá bom, na natureza marreca, veja só, é muita, 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 muita marreca mesmo, e aqui é o berçário onde elas estão produzindo, valeu galera, vai segurando o dedo aí no like, nos dá essa moral aí, segura o dedo na inscrição do canal, segura o dedo aí no sininho das notificações, tá bom, para não perder nenhum vídeo aí, do canal, dos caçadores 5.5, vamos também preservar, a natureza, vamos também, tá, é, fazer algo, para que nunca venha a faltar, tá bom, aí na natureza aí, as marrecas, veja só, e cada vez mais chegando galera, cada vez mais chegando marreca, para reproduzir aqui, nesse berçário, valeu, desde já, eu já quero agradecer a todos vocês, tá, inscrito aí no nosso canal, a todos vocês que tem nos dado essa força, que tem acompanhado aí, os caçadores 5.5 nessa jornada, valeu galera, esse também é um dos nossos objetivos galera, é um dos nossos objetivos também, tá, mostrar para vocês, olha, olha, veja aí, para isso das marrecas, veja só, aqui é o berçário delas galera, é aqui onde elas estão, chegando para produzir galera, ou tanto, olha, é marreca demais, olha para isso, marreca, marreca, marreca demais mesmo, é aqui onde elas estão, para produzir galera, olha, veja aí, paraíso das marrecas galera, os caçadores 5.5 aqui no paraíso das marrecas, veja só, aqui é o berçário dela, muita marreca mesmo galera, olha o tanto velho, olha o tanto de marreca aí galera, veja só aí, olha, olha o tanto aí, demais, demais, tá vendo, tá vendo aí galera, desde já eu peço a cada um de vocês, segura o dedo no like, na inscrição do canal, nos dá essa força, essa moral aí, valeu, um salve para todos os inscritos do nosso canal aí, abraço, fala galera, os caçadores 5.5 registrando aí galera, as marrecas, descobrimos aí o paraíso das marrecas, veja só, esse é um dos objetivos dos caçadores 5.5 também galera, tá bom, filmar aí as aves, veja só aí, olha o tanto de marreca galera, olha aí, veja só, olha o tanto, olha o tanto, é rebanho viu, é rebanho mesmo aqui no paraíso das marrecas galera, veja só aí ó, os caçadores 5.5 registrando tudo aí galera, aqui tem mais ou menos, não sei nem calcular, mas mais de duas mil, mais de duas mil arreca, estou aqui, só registrando tudo para vocês aí, veja só, toda hora chega rebanho aí galera, e os caçadores 5.5 aqui ó, registrando tudo aí ó, veja só aí ó, é rebanho, 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 rebanho mesmo cara, é muito, é muito é mesmo ó, veja só aí, registrando tudo aí para vocês, os caçadores 5.5, desde já galera, eu peço a cada um de vocês, segura o dedo aí no like, segura o dedo aí no sininho das notificações, nos dá essa moral aí, valeu, segura o dedo aí na inscrição do canal, nos ajuda bastante, valeu galera, nós estamos aqui registrando tudo para vocês ó, é muita, 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 toda hora chega, é de rebanho mesmo, valeu, segura aí o dedo no like, na inscrição do canal, nos dá essa moral aí, valeu, obrigado a todos vocês que estão aí, se inscrevendo aí no nosso canal, obrigado a todos vocês que estão nos dando essa moral, um salve para todos vocês inscritos do nosso canal, valeu, vamos ver, olha galera, marreca demais galera, paraíso das marreca aí ó, paraíso das marreca, os caçadores 5.5, achou, olha, marreca demais 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 mesmo galera ó, vai segurando o dedo aí no like galera, na inscrição do canal, nos dá essa força, essa moral aí, valeu, segura o dedo aí no like, na inscrição do canal, e nos dá essa força, essa moral aí, valeu, os caçadores 5.5, registrando tudo aí, paraíso das marreca galera, olha só lá, olha só lá, marreca demais 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 mesmo, olha os nivoeiros delas aí galera, os caçadores 5.5 registrando tudo aí galera, é marreca demais, segura o dedo aí galera, no like, na inscrição do canal, nos dá essa moral aí galera, veja só, veja só, chegando mais outro, olha aí, mais outro rebanho delas aí velho, é marreca demais galera, marreca, marreca demais mesmo viu, vou estar registrando aí, tudo para vocês, os caçadores 5.5, veja só aí ó, olha a nuvem de marreca aí galera, é marreca de meio na cabeça branca galera, olha o tanto velho, demais demais demais, os caçadores 5.5, olha a nossa, é marreca demais galera, é marreca demais galera, é marreca demais, marreca demais demais, é marreca demais, essa é o chico, é o paraíso das marrecas, obrigado a todos vocês, que tem nos dado essa força, que tem nos dado essa moral aí, é marreca demais, Obrigado a todos vocês inscritos aí no nosso canal, as pensadoras de 5.5 vezes estrada e a chegada dela tá lá com um beijo. Olha só, muita luta pra ver o monte agora. Muitas já fomos embora, uma delas é já fomos. Muitas já fomos embora, muitas delas é já fomos. Vamos nessa, até a próxima aventura galera, para todos vocês. Valeu!